Eu estou chamando a atenção para o fato que o espírito de liberdade, que é o fundamental para ser preservado, esse espírito de liberdade muitas vezes fica a perigo exatamente porque nós não temos tido a força suficiente para chamar a atenção para o que está acontecendo em termos da monopolização da informação, do poder, etc, etc. E crescentemente a tendência é dizer, não, e falta controlar mais, não tem controle social. Ora, exatamente o que tem garantido ainda um oxigênio de liberdade é a diversidade, é a existência da crítica, é a existência do outro lado. Quando falta controle social, o que é isso? Limitar mais ainda? Restringir a possibilidade da mídia se manifestar? Se a mídia é única ou preponderantemente quem se manifesta? E curiosamente, junto com todo esse espírito que eu acho que mata a essência da democracia, que é a liberdade, embora haja eleições, haja partidos, etc, 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 paralelamente com esse processo, nós estamos vendo também que há uma cooptação até dos movimentos sociais, que na sua essência deveriam ter como função existir fora do Estado. Sociedade civil é uma coisa, Estado é outra. Movimento social é uma operação para pressionar o Estado, como a imprensa só existe e só é livre quando ela pressiona o Estado, quando ela critica. É claro que quem está lá no Estado, eu fui tantos anos, sabe como dói e muitas vezes ela é injusta, mas não tem importância. Se você for tolher a imprensa porque ela é injusta, você tolha a liberdade, porque ela é injusta aqui e ali, mas no conjunto ela está se antecipando a críticas, mesmo que erre, etc, etc. Movimento social é a mesma coisa. O pluralismo do movimento social e a sua vida no terreno, não do Estado, mas da sociedade e a sua relativa independência do Estado é essencial para que ele não seja simplesmente um elo de transmissão de decisões que são tomadas a sua capa, a sua real, sem que ninguém saiba, sem que ninguém saiba e muitas vezes sem consciência do próprio movimento social a uma cooptação. Esses processos estão em marcha. Estão em marcha, não só aqui, em várias partes. Não quero dizer que sejam predominantes, não quero dizer que eles sejam constituídos ao redor do Estado, de um partido, de um líder, não é bem assim, não é algo cristalizado, mas é algo que existe e está em marcha e que precisa, portanto, dar de um grito de liberdade, de um grito de dizer, não, não é assim não, tem que haver diversidade, tem que haver opção, eu tenho que saber o que está sendo discutido, eu tenho que saber que futuro está sendo inventado para mim, porque ninguém tem o direito de inventar o meu futuro sem que eu participe da invenção desse futuro. Eu tenho que participar da invenção desse futuro. E isso nós estamos assistindo com uma certa velocidade aqui em outros países da região. Não há antídotos para a liberdade, senão a própria liberdade. Existe uma discussão, uma coisa muito bonita de dois grandes pensadores, um francês e outro brasileiro a respeito da democracia nos Estados Unidos. O francês é o Alex Tocqueville, conhecido, tem um livro famoso, A Democracia na América, e o brasileiro é o Joaquim Nabuco, que eu gosto muito dele. Bom, e é curioso ver como eles estão pensando no século XIX, não é? Bom, então, ambos, mais o Tocqueville, porque era um aristocrata, etc, etc, marquês, mas tinha apoiado a República, num certo momento, na França, e ao mesmo tempo era liberal, mas era mais conservador do que liberal. E ele foi para os Estados Unidos e ficou absolutamente fascinado pela democracia americana. E foi tentar entender por que havia aquilo em contraposição à Europa continental. Imagina a França, Inglaterra, países hierárquicos, naquela época no absolutismo, etc, etc, ou com tendências absolutistas, não é? E com... onde o Estado tinha um peso muito maior. E lá nos Estados Unidos ele descobriu, não, aqui é diferente por quê? Porque tem o espírito de religião, que leva a liberdade da religião, por causa dos protestantes, foram para os Estados Unidos por causa disso, e porque tem solidariedade, e porque tem a unidade pequena, e porque, na verdade, eles têm o horror do Estado, e prezam muito a sua iniciativa. O Tocqueville via isso e tinha um pouco de medo do que ele chamava, bom, essa sociedade, porque ele era aristocrata também, essa sociedade pode acabar resultando numa massificação e numa manipulação, sem que as próprias pessoas se deem conta, ele tinha um pouco de medo disso. E dizia, bom, só que há uma coisa aqui nos Estados Unidos, é que aqui tem uma imprensa livre, coisa que ele não via com a mesma força na França. E essa imprensa livre é o único antídoto para essa tendência de uma sociedade de ser muito, muito anômica e que possa, em função do fato que os americanos não prezam o Estado, o governo, acabam escolhendo não os melhores, não os mais capazes, mas os mais populares, e isso pode dar no contrário da liberdade. O que evita isso é a imprensa. Nabucco foi para os Estados Unidos e também, embora ele tivesse tido uma formação inglesa e até certo ponto francesa, também ele, já no fim da sua vida, também se enamorou pela sociedade americana. Mas o Nabucco se enamorou mais pela sociedade inglesa. E ele dizia, olha, eu tenho certas dúvidas, que a Inglaterra é uma monarquia, mas a liberdade pessoal é maior, eu acho, diz ele, que é maior na Inglaterra do que nos Estados Unidos, porque na Inglaterra há alguma coisa que é insubstituível, que é a independência do juiz, do judiciário. Então ele dizia, o duque de Westminster é desigual em tudo o seu mordomo, menos quando ele está diante do juiz, e para o juiz os dois são iguais, iguais perante a lei. Então, na Inglaterra, ele dizia, o que garantia a liberdade, apesar das discrepâncias, desigualdades sociais, etc, etc, é que existia uma justiça, as leis existem. Ele dizia, nos Estados Unidos eu não tenho tanta certeza, diz Nabucco, que essas leis têm o mesmo poder que tem na Inglaterra. E aí o Nabucco, curiosamente, sendo ele também uma pessoa de formação tradicional aqui no Brasil, ele se identificou com os negros, com os chineses, com os oprimidos dos Estados Unidos. Ele disse, a sociedade aqui tem muita liberdade, mas não para esses. Eu acho que essa sociedade, e aí volta ao mesmo questão do Tocqueville, dizia, é democrática, mas o que mais além da democracia? O que que nós podemos, além da regra de representatividade, etc, etc, o que que permite que existe um certo equilíbrio? E ele também volta a dizer, bom, mas aqui a opinião pública se forma. Dizia, e nos Estados Unidos, apesar de tudo, nada segura a opinião pública. Quando ela se volta contra alguma coisa, ela vai com uma voracidade que ela arrasta tudo em função da direção para a qual o seu vento está soprando. Bom, isso no século XIX. Então, no século XIX, essas pessoas estão vendo, e nos Estados Unidos. Quer dizer, olha aqui, sem imprensa livre, sem alteridade, sem crítica, e sem a formação da opinião pública, que se contraponha as tendências que existem, mesmo nessas sociedades, seja inglesa, porque é aristocrática, seja americana, porque ela é igualizadora, talvez até por baixo. Se não houver isso, não vai haver realmente a manutenção do fundamental, que é a liberdade. Copiando esses dois monumentos da cultura, o Nabuco e o Tocqueville, eu diria, nós temos uma situação semelhante no Brasil. Nós temos que ver que, apesar de que aqui nós avançamos muito, e avançamos materialmente, enormemente, e que existam muito mais garantias de direito para as pessoas hoje, que existam garantias políticas, etc., etc., se nós não cultivarmos os contrapesos, se nós não entendemos que o fundamental para garantir o espírito de liberdade é a existência da formação de correntes de opinião, e que essa corrente de opinião, hoje, elas continuam passando pela mídia, mas elas têm também esses instrumentos diretos, que são os meios de internet e tudo mais. Se nós não tivermos força suficiente para que essas correntes de opinião chamem a atenção dos poderosos, eu digo, olha, parado, até aí vai, daqui por diante não, vamos discutir, vamos colocar, vamos abrir a caixa de Pandora, vamos ver que futuro vocês estão inventando para nós. E é por isso que eu vim aqui, que vocês estão interessados em construir um outro futuro, um futuro de liberdade. E eu tenho visto, não é a primeira vez que eu vi esse fórum lá no Rio Grande do Sul, é a força que tem essa juventude, quando essa juventude alia a sua energia, crença, valores, e o valor fundamental para que nós possamos efetivamente ter um futuro melhor para todos nós é o da liberdade. Muito obrigado.